Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, sou cientista político e vou lhe mostrar hoje uma nova tecnologia. Nova. Ela serve para quando nós temos uma situação como a que está acontecendo aqui em Porto Alegre nesse momento. E eu não sei quando é que esse vídeo vai ao avião. Mas é o que sopra para nós, uma máquina de escrever. Isso funciona, sem luz, sem bateria. E o mais incrível disso tudo é que ela funciona e a folha quando a gente digita, ela vai subindo e a gente vai, automaticamente, à medida que vai escrevendo, ela vai imprimindo. Tá? Esse é o princípio. Então eu sei que é uma coisa muito moderna para a gurizada que está chegando agora, mas... O meu primeiro curso, minha primeira formação na vida, foi de datilógrafo. Foi o primeiro diploma que eu ganhei. É muito antigo, eu sei. Mas, por incrível que pareça, em tempos de crise, em tempos onde falta luz, falta água, falta tudo, se tu quiser amanhã depois se comunicar, tu vai ter que fazer rádio amador, tu vai ter que fazer datilografia, cursos que já estão esquecidos no tempo e na história. As pessoas hoje, elas não têm noção do quanto elas estão dependentes da tecnologia, da internet. Eu não sei quando é que esse vídeo vai ao ar. Por quê? Porque a gente está sem internet aqui em casa. Porto Alegre teve 450 mil, mil pessoas, famílias locais, sem energia nessa madrugada, por causa de um tufão que atingiu Porto Alegre, com 119,5 km de velocidade. É como a distância daqui até Caxias, de Porto Alegre a Caxias, concentrada em um único redemoinho de vento. Porto Alegre teve dois incêndios, umas 100 pessoas que tiveram, que sofreram acidente pelo menos, várias ruas com árvores caídas e tudo. E quem tem NET em casa, quem tem a GVT e a NET, que atingem mais aqui dentro de Porto Alegre, para a internet, telefonia e internet. Então, o que acontece? São as prioritárias. Tem outras, todas, mas são as que são mais utilizadas. Eu tenho o maior público. A NET é o meu caso, e a gente fica sem telefone, sem internet, sem Wi-Fi, é óbvio, né? Se não tem internet, não tem Wi-Fi. E fica sem o telefone também, o fixo. Ele cai junto, porque ele fica ligado no negócio. Então, tu perde televisão, tu perde a internet, tu perde o telefone, tu perde toda e qualquer comunicação com o mundo, se tu tiver NET. Basicamente isso. A GVT, nesse ponto, em relação à NET, é uma vantagem. Porque pelo menos tu não perde o telefone. Tu não tem a... Tu tem acesso à internet também com a GVT, mas se tu perde a luz, tu perde o acesso à internet. Mas tu não tem, pelo menos, o problema de ficar incomunicável, porque pelo menos o telefone fixo tem como chamar alguém, os bombeiros, qualquer coisa que aconteça. Se tu cair a luz com a NET, deu pra bola. A situação hoje, é o que eu estou explicando pra vocês, é mais ou menos o princípio de um estado de caos. Porto Alegre está muito próximo disso, nesse momento, e por causa de uma situação provisória, temporária. A previsão é que, talvez até segunda-feira, é que volte a luz em Porto Alegre para todos os bairros. Não é certo. O que está acontecendo com isso, quando eu explico isso pra vocês? Pra quem é contra o estado, pra quem é contra todo e qualquer político, pra quem é contra os governos, as administrações, eu estou dando esse exemplo pra vocês. O que acontece é que, sem governo, tu não tem água. Porque o que acontece, faltou luz agora aqui, e não tem luz, não tem energia pra mandar água pras casas das pessoas. Então, se faltar luz, falta água. As pessoas sem água, elas não sobrevivem muito tempo. Então, elas precisam de água. A gente está habituado a ter água encanada na nossa casa, esquece como que é necessário, quando eu fazia um poço, uma coisa assim que era como antigamente. Então, como as pessoas não têm poços na cidade, nem é permitido, né, poço artesiano na cidade, você não tem outra alternativa. Ou o governo manda água pra tua casa, ou tu morre de sede. Basicamente é isso. Algumas caixas d'água voaram dos prédios, de casas, não é assim. Então, essas pessoas que tinham as reservas delas, elas perderam. Essas reservas, elas não têm outra alternativa, se não comprar água. E, em caso de crise, a água aumenta o preço, nesse caso. Não podem tomar banho, não podem se comunicar, não podem dizer que estão em perigo. Teve uma família que tinha, dentro de um terreno, três casas. A primeira casa pegou fogo e eles foram se acuando na última casa. Então, tiveram que chamar os bombeiros, as crianças ficaram desesperadas nessa situação. Outra família ficou presa numa cobertura, no outro lado da cidade. E tiveram que fazer rapel pra tirar eles. A situação de Porto Alegre é caótica, mas pode ser resolvida em pouco tempo. Porque é provisória. E se não fosse? E se a gente tivesse um estado de caos, de calamidade total, onde os governos caíssem, onde a gente não tivesse mais governo, não tivesse mais político, não tivesse mais nada. Então, quem fala que todo político é igual, todo político não presta, o que que, na verdade, quer fazer é se manter no poder. Porque a gente depende da política. A política é necessária, a administração pública é necessária pra gente poder ter a ordem pública, a ordem social. E ter o investimento em tecnologia. Então, quem for contra a globalização, a tecnologia, a uma série de coisas, tá dando tiro no próprio pé. Tu não vai ter água, tu não vai ter energia pra poder entrar na internet, tu não vai ter nada disso que tu tá tendo hoje. Isso aqui é o teu futuro. Isso aqui é o teu futuro, tá? Então, se tu quer te comunicar com alguém, tu pode escrever à mão, volta a aprender a escrever com a mão, a escrever num papel, um lápis, porque talvez não tenha tecnologia pra fazer uma caneta, enquanto tu tiver tecnologia pra ter lápis, enquanto tu tiver tecnologia pra ter papel, enquanto tu tiver papel, porque acontece assim, o caos é desse jeito que funciona. Aqueles filmes de ficção, quando tu não tem nada, depois de algumas gerações, as pessoas não sabem mais nem ler e escrever, é tudo por oralidade, é aquilo ali, exatamente aquilo ali. quando tu tem que lutar pra poder sobreviver a cada dia com água, encontrar água, num filme do Sandy Junior, que acho, se não me engano, é Aquário, uma coisa assim, que fala exatamente do desespero pra encontrar água, e é por ali. A situação é dramática, mas é a realidade. A gente tem, a gente vive um estado, quando vive um estado de caos, o sofrimento, ele é real. Para as pessoas que estão vivendo, esse sofrimento, ele é real. E isso a gente depende de sociedade, viver em sociedade com água, com luz, nós dependemos, somos totalmente dependentes da tecnologia, e se vocês não querem fazer esse tipo de coisa, aprendam a votar, sejam conscientes, não votem nulo, não votem branco, não se abstenham de votar, esse ano é um ano eleitoral, votem em oposição, votem em governos contrários, em alternância de poder, e o que seja nação de poder, é isso que vocês têm que fazer. Senão vocês não vão ter governos dignos, governos que combatam a corrupção, vocês vão ter sempre os mesmos governos, vocês não vão permitir que a corrupção seja combatida, por quê? Porque vocês estão permitindo o caos, vocês estão permitindo a anarquia, cada vez que vocês se omitem, cada vez que vocês cruzam os braços, que se você se abdende de votar, por exemplo, vocês estão ajudando, porque estão tirando votos da oposição, e com isso o governo fica mais forte, e permanece mais tempo no poder, é o que aconteceu na última eleição. Então, a anarquia, a ditadura, isso acontece por conta da sua corrupção, de não querer votar, não querer votar, não querer dar valor devido ao voto. A importância do voto é essa, a importância de, não é a questão da tecnologia em si, mas é a questão de tu saber que isso tem importância na tua vida, porque se tu não der valor às pequenas coisas, quando você perceber que elas não estão mais aí, é que você vai dizer assim, eu era feliz, eu não sabia, eu vivia um momento de felicidade, eu não sabia, nós estamos muito viciados em tecnologia, e a nossa tecnologia hoje, ela nos tornou muito dependentes dela, então, se você não tem mais luz, se você não tem mais água, você não tem esgoto, você não tem, de repente você não tiver gás também, você não vai ter nada, e aí você não vai saber mais sobreviver, porque você está dependente disso tudo, e você vai entrar em desespero, tem gente que entra em desespero numa hora dessas, a forma de você evitar tudo isso, é você ser responsável com o seu voto, de você fazer, promover a alternância de poder para governos que investam em, não só em tecnologia, mas também em matrizes energéticas, que permitam esse tipo de coisa, porque se você não tiver um governo que invista em matriz energética, você vai ter cada vez mais problemas, com energia, e fazem, desde o período militar, foi o último governo que fez investimento pesado em matriz energética, o Brasil não investe mais em energia, a gente precisa de governos que investam em energia, votem, por favor, conscientemente, essas eleições, elas são um termômetro para as próximas, e que vocês sejam responsáveis com seus votos, para que vocês possam saber que no futuro, todos nós precisamos de você, cada voto é fundamental, cada voto é importante, se as pessoas disserem que o voto pode ser roubado, as urnas podem ser fraudadas, vocês têm que perceber o seguinte, que o que frauda realmente uma eleição são votos inválidos, estatisticamente eles são comprovados e também em matéria de questão legal, também é comprovado isso, votos brancos, votos nulos e abstenções, são considerados, segundo a Constituição Federal, que é a lei máxima nacional, votos inválidos para fins estatísticos, e a possibilidade de ser alternado, alterado um voto, principalmente os votos considerados inválidos, outras formas de voto, você teria como verificar basicamente, de alguma maneira tem como ser verificado isso, claro que tem sempre a possibilidade de uma corrupção, mas segundo foi verificado no último pleito, um engenheiro chamado Amilca, que é o que faz a vistoria de todas as urnas nacionais, ele verificou que a instância que acontece esse tipo de situação maior é na nível federal, nível no topo, deu um apagão, inclusive, na última eleição, de uma hora, eles poderiam ter atrasado o início das outras eleições, para que todas terminassem ao mesmo tempo, o que aconteceu é que eles atrasaram todas as outras eleições, para que um Estado pudesse fechar junto as urnas do Acre, e com isso deu um apagão de uma hora, que foi exatamente o horário que houve a migração de votos que um estava ganhando, passou a ser o outro que estava ganhando. Isso tornou a nossa eleição, a nossa última eleição, suspeita de fraude, e criou uma imagem, um constrangimento terrível internacional, independente de se aconteceu ou não, eu sei que aconteceu o fato. em nível municipal, isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas eu solicito que as pessoas sequem atentas, porque quanto mais votos conscientes e válidos aconteçam, mais difícil esse tipo de situação, que aconteceu 21 milhões de votos inválidos, votos em branco, votos abstenções, votos nulos, e isso favoreceu a corrupção nacional. Então, eu solicito que os senhores e as senhoras fiquem atentos a essa situação e nesse pleito e no próximo pleito, nos próximos pleitos, deem valor ao voto de vocês, porque se vocês não derem valor, vocês vão estar entrando num estado de caos, um estado de uma possibilidade de que esse tipo de situação gere, sim, amanhã e depois nós vamos ter menos energia do que é possível ter para comportar toda essa tecnologia, as nossas cidades não vão suportar e vai acontecer conosco o que está acontecendo hoje já com a Venezuela e com outros países com essa implantação, esse projeto de poder. Nós precisamos acordar para isso antes que aconteça aqui conosco aqui no Brasil, porque já está em processo de acontecer. A alternância de poder se faz necessária, a oxigenação de poder se faz necessária o quanto antes, a retomada de investimentos de empresários em um país onde está beirando a calamidade é complexa, as pessoas não investem onde pode perder muito, onde o grau, o risco é muito grande e isso é que está tirando os empregos das pessoas, isso que está criando a situação que nós estamos vivendo hoje, um estado de insegurança total. Então, é necessário alternância de poder, é necessário oxigenação de poder e eu conto que esse vídeo sirve para acordar as pessoas, para dar uma orientação às pessoas nesse sentido. é difícil para um cientista político se posicionar contra um governo especificamente ou uma situação específica, mas no momento que isso coloca em risco a própria democracia, a própria alternância de poder, o próprio sistema em si, é importante, se urge que profissionais qualificados, técnicos, sérios, façam a sua parte social, a sua parte ativa como ativista social para lutar em favor da democracia, em favor do direito de todos, porque o direito de alguns não pode ser priorizado sobre o direito de todos. É assim que funciona uma democracia saudável, uma república saudável e o voto é a única forma, é a única arma que você tem para realmente fazer essa alternância de poder. Isso vai começar agora, nesse ano e eu conto que esse vídeo ao longo deste ano tem uma boa projeção para que a gente possa mostrar para as pessoas, apesar de que tenha sido um fato que aconteceu no início do ano, eu espero que durante o ano todo esse vídeo seja compartilhado, divulgado, para que mostre para as pessoas o efeito que é, a causa e o efeito que isso tem em uma sociedade. Sem investimentos em matrizes energéticas, o estado de caos que hoje nós temos aqui de uma forma provisória vai se tornar permanente, vai se tornar continental, nacional, que nosso país é um continente praticamente. Isso é uma situação que é previsível e pode ser evitada se você for consciente. Se você não for consciente, espere para ver se eu estou errado e eu sinceramente gostaria de estar, mas não estou. Muito obrigado pela atenção de vocês.